Quando o narcisista te descarta e você continua numa boa, sem dar a mínima importância e sem demonstrar qualquer sofrimento. Olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais este vídeo. O assunto deste conteúdo é bastante curioso e merece a sua atenção. Mas antes faça a sua inscrição. Deixe o seu like e comente deixando a sua opinião. Compartilhe o conteúdo. Desta forma você estará colaborando com o canal e ajudando na divulgação do nosso trabalho. Você já imaginou a cara do narcisista quando ele descartar a vítima e ela não demonstrar qualquer abalo, e não dar a importância que o narcisista esperava. Infelizmente não será comum isso acontecer, as chances serão poucas, mas não impossíveis. Vai acontecer quando a vítima estiver planejando descartar o narcisista, diante de uma situação insuportável e que tenha chegado ao seu limite máximo de tolerância, mas coincidir do narcisista te descartar antes que você. Neste caso o abusador estará fazendo um favor para você sem saber. Como já era sua intenção se livrar dos abusos, você ficará de boa, sem qualquer sentimento de culpa e não sofrerá os impactos que normalmente todo descarte pode causar, independente de quem seja a iniciativa. O narcisista vai te descartar achando que você vai correr atrás dele desesperadamente e como sempre acontece com a maioria das vítimas, mas vai quebrar a cara. Haverá neste caso uma espécie de inversão de papéis. O tradicional dentro de um relacionamento abusivo narcisista descartar a vítima e esta realmente passar a correr atrás do abusador, buscando por explicações e suplicando por migalhas de atenção. Mas ocorrendo nas condições adversas de como ele pensa e espera, será o narcisista quem entrará em total desespero. O abusador não vai se acostumar com esta nova situação de permanecer em segundo plano e ocupar o polo passivo. Terá muita raiva e muita dificuldade em aceitar a sua tranquilidade e a sua indiferença diante de tudo. Será inadmissível para ele te descartar e não ver nenhuma reação de desequilíbrio e desespero da sua parte. Para o narcisista a melhor parte do filme é quando ele te descarta e assiste a sua derrota e a sua dor. Mas dessa vez algo deu errado, o peso recaiu sobre ele, e ele precisa agir com urgência para reverter este quadro. Ao contrário de quando a vítima busca desesperadamente por contato após o descarte, agora será o narcisista quem vai correr atrás de você sem dar tréguas, querendo a todo custo reverter a situação e tomar as redas do comando para si. Mas desta vez ele encontrou o osso duro de roer e será submetido a uma dura e merecida lição. O narcisista sempre esteve errado, mas você sempre passou a mão na cabeça dele ou dela, deixando o abusador muito mal acostumado. Agindo com total indiferença e se mantendo firme na sua posição, você estará mexendo na ferida e batendo direto num dos medos capitais do narcisista, o medo da rejeição. Quando rejeitado e submetido a permanecer em segundo plano, o narcisista perderá a sua majestade, ficando completamente fora de centro. Certamente você vai perguntar. Mas agindo assim, virando as costas totalmente para o narcisista, não seria o contato zero já sendo colocado em prática, do qual tanto já falamos e tanto é recomendado. Sem dúvidas será uma atitude ligada aos comandos do contato zero, mas com uma pequena diferença. Tal atitude fará parte de uma tática espontânea da vítima, que será ainda mais eficaz pois foi iniciada mais cedo. No contato zero tradicional a vítima normalmente passa por adotá-lo apenas depois que o descarte tenha sido consumado pelo abusador, e após ter atendido a todos os caprichos do narcisista, e depois de muito sofrimento, ou seja, você correndo atrás e suplicando por atenção do abusador, além de se submeter a todo tipo de humilhação que o abandono te causou. Normalmente a vítima vai adotar o contato zero depois de esgotadas todas as esperanças, embora nunca seja tarde. Mas no caso em questão, o qual é o tema central deste nosso conteúdo, a vítima não vai se humilhar e assim vai impedir que o narcisista termine o descarte dentro dos rituais de maldades que ele tanto pretendia. O narcisista será surpreendido por uma atitude corajosa sua, por ele jamais esperada. Assim ele ficará numa saia justa diante de um cenário ao qual ele não estava acostumado, e que não possui qualquer habilidade e domínio. Quando o narcisista descarta alguém, ele fica muito ansioso na espera de que a vítima venha à sua procura imediatamente. Mas desta vez as coisas não caminharam da forma como ele esperava e pretendia, pois você não deu a mínima importância e não correu atrás como ele tinha certeza. Incrível, mas o narcisista tem sempre a certeza de que a vítima virá atrás. Mas como seu plano falhou, o abusador será tomado pelo inconformismo e poderá oferecer perigo nestas condições. Para ele será visto como uma imperdoável afronta quando a vítima não se importar com o descarte. Seria como ver seu plano naufragar, ele vai querer se vingar e para isso fará de tudo para ter você de volta imediatamente. O correto será a vítima prosseguir direto dando sequência com o contato zero, fechando definitivamente todos os meios possíveis de comunicação em que o narcisista possa chegar até você. Lembre-se, em caso de aceitar as novas propostas do narcisista será o mesmo que abrir as portas do inferno e facilitar a sua destruição. O abusador voltará sempre pior e cada vez mais vingativo. Embora ele se represente calmo e disposto a reparar erros, propondo uma nova vida ao seu lado, não caia nesta enganação novamente. Temos tristes e dolorosos relatos de pessoas que foram sugadas para dentro da relação até cinco ou mais vezes, e o narcisista esteve cada vez pior, segundo elas contaram. O transtorno de personalidade narcisista não tem regeneração e volta e o abusador será sempre um reincidente, cometendo falhas e oferecendo perigo. Trata-se de algo difícil até mesmo para psicanálise, e não será você a única pessoa a ter esta sorte de sair bem numa segunda tentativa. A cada confronto e a cada conquista, o narcisista vai ficando mais habilidoso na arte de manipular. Uma vez que você conseguiu enfrentar o descarte numa boa, teve coragem e saiu íntegra ou íntegro, continue com o contato zero agora, como forma de não correr qualquer risco de recaída. Você viu neste vídeo que o narcisista poderá descartar a vítima de forma inesperada e esta tradicionalmente entrar em profundo desespero, correndo atrás do abusador na esperança de volta e possível reconciliação. Mas viu também que o narcisista poderá descartar a vítima e desta vez ela se aproveitar da oportunidade para promover o seu total livramento, não deixando qualquer chance de volta para este perverso abusador. Embora tenha ocorrido com menor frequência, hora ou outra tem narcisista sendo surpreendido dentro deste cenário, e recebendo o mesmo tratamento do qual ele sempre está a ver com os seus nervos ou contra as pessoas. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu valioso comentário. Venha fazer parte do nosso espaço você também, fazendo a sua inscrição e participando das nossas atividades. Reflexão em Luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.